É um prazer estar com vocês no 5º Congresso Ibérico-Americano em Investigação Qualitativa. Eu vou estar discutindo com vocês saúde psicológica, representação em profissionais de saúde. O meu nome é Bruna Paz de Rodrigues. O objetivo dessa discussão é compreender o que os profissionais de saúde entendem por saúde psicológica. Os participantes dessa pesquisa foram 6 nutricionistas, 5 psicólogos, 5 médicos, 5 enfermeiros e 5 fisioterapeutas. Foram feitas as entrevistas semi-estruturadas individuais com gravação áudio, em que se perguntou que para si saúde psicológica? As respostas foram posteriormente transcritas e analisadas de forma pluralista, usando análise de conteúdo Bardin, 1977, e análise temática Clark & Brown, 2014. Assim, a análise permite uma abordagem tanto intuitiva, as categorias emergentes são próximas do conteúdo do manifesto, como dedutivo, estudando termos, barros, construtos mais largos, sistematizados ou não pela literatura. A seguir, serão apresentadas as categorias expressas por pelo menos 3 profissionais de saúde. 4 categorias são bem-estar, saúde mental, equilíbrio, biofissional, social, normalidade, felicidade, autossistência, multifatorial, sem especificidade e sem especificidade. Para as categorias bem-estar e saúde mental, houveram subcategorias. Para bem-estar, as subcategorias foram bem-estar psicológico, sentir-se bem, bem-estar sem especificidade e bem-estar irrealista. Já para a saúde mental, saúde mental sem especificação, saúde mental saudável, saúde mental patológica com estigma e saúde mental patológica. Os resultados necessários específicos foram Profissionais de saúde apresentavam um conceito multidimensional e plural de saúde psicológica. Os entrevistados consideraram construtos frequentemente nas dimensões emocionais e psicológicas. Porém, emergiram variáveis biológicas, sociais e ambientais, nomeadamente aspectos laborais, socioeconômicos e lúdicos, o que reforça a ideia de que saúde psicológica não está radicada apenas na dimensão cognitiva e emocional.